Em plenas 6 horas da noite, um fato incomum foi registrado aqui na Ponte da Amizade, que liga Teresina Timon, chamando a atenção de populares e até mesmo dos policiais. Uma jovem de apenas 22 anos estava indo a pé para casa quando de repente foi abordada por um homem armado que levou seu celular. Policiais do Rony passavam no momento perceberam o assalto e realizaram perseguição. Um fato interessante é que o assaltante acabou fugindo, pulando da ponte. Agentes do Rony foram acionados para reforçar o policiamento e fazer a vistoria na ponte. Segundo o tenente Rogério, o assaltante não havia se jogado na água, e sim em uma das bases da ponte. Existem algumas pilares aqui embaixo da ponte e de cima da ponte dá para ter acesso sem pesar ir ao rio. Agentes do GAT foram chamados para, através do rapel, fazer a varredura embaixo da ponte. O caso provocou tumulto e agentes monitoravam o trânsito. Cerca de uma hora depois, cansado, o ladrão se joga na água. Nesse momento, agentes do GAT chegam e a atenção predomina. A gente nota que ele está com ferimentos. Deve ter sido da queda. No primeiro momento, ele só não obedeceu a verbalização, certo? Mas, devido ao grau de saúde que ele estava, certo? Ele se machucou, ele viu que o melhor era ele se entregar e seguir aqui a cadeia da custódia, né? Se entregar primeiro socorro e depois ser lavado o fragante dele. Duas horas depois do acontecimento, a ambulância do SAMU chega ao local para prestar atendimento ao acusado. E, bastante agressivo, ele se nega a falar com a imprensa. Quer saber demais, né? É só obrigado agora a falar, só? Porque aqui eu sou a funcionária do SAMU, viu? Vim aqui para ajudar. Pode tirar a mão da minha cara não, por favor? É uma queimação muito forte também nessa perna. O assaltante foi encaminhado ao HUT para receber medicação e, depois, autuado em flagrante por assalto na central de flagrante de Terezinha. Obrigado. Obrigado.